Esses políticos safados não se preocupar com a gente Eu tô bolando plano louco pra matar o presidente Boto minha cara tapa com bondi não tem problema Eu vou chamar o DJ jefe pra nós dois colar na cena Esses políticos safados não se preocupar com a gente Eu tô bolando plano louco pra matar o presidente Boto minha cara tapa com bondi não tem problema Eu vou chamar o DJ jefe pra nós dois colar na cena Foda-se o sistema ser preto eles pisam mesmo Vocês lutam pra ter grana nós lutamos pra tá vivo Todo santo dia o presidente fala merda Eu sou diferente vou me defender comigo Eles não conhecem a cultura e muito menos a fome Mas eu sou revoltado e vou te trazer problema Eu batalhando, batalhando, matando leão por dia Porque preto estudado é o terror do sistema Quando eu passo cês me enquadram devem ser porque eu sou preto Critica meu estilo fala que eu vim do gueto Eu vim do gueto mesmo Eu sou trabalhador Pra você trabalhar de que assim? Eu sou cantor Eu não devo satisfação Eu não tô com nada errado Um ladrão de verdade parceiro Tá no senado Levei um tapão Isso era de lei Mostrei que eu sou guerreiro É por isso que eu falei Pode ir, tá liberado Boladão sai andando Enquanto seis mil quadros Político tão roubando Pode ir, tá liberado Boladão sai andando Enquanto seis mil quadros Político tão roubando Foda-se o sistema ser preto eles pisam mesmo Vocês lutam pra ter grana Nós lutamos pra tá vivo Todo santo dia o presidente fala merda Eu sou diferente e vou me defender com o livro Foda-se o sistema ser preto eles pisam mesmo Vocês lutam pra ter grana Nós lutamos pra tá vivo Todo santo dia o presidente fala merda Eu sou diferente e vou me defender com o livro Deixando ideia certa pras próximas gerações Sempre botei fé que o rap é compromisso Fazendo legado, plantando mensagens Se vai matar o presidente, use uma metralhadora Investe em educação e deixa de mensagem à toa Use sua arte pra ir longe pra falar por nós Do nosso povo, nossa raça que sempre constrói Seu carro e sua corrente Esconde um povo carente Foram dez anos subindo e a queda é eminente Acessamos um novo estágio por programas sociais Faculdade, moradia e dinheiro pra nossos pais Mas a subida te incomoda mesmo se foi privilegiado Seu voto de medo elegeu um descompensado Faz pouco caso do seu voto e sua máscara caiu Agora bate panelaço e perde impeachment no Brasil Foda-se o sistema, se apreta eles pisam mesmo Vocês lutam pra ter grana, nós lutamos pra tá vivo Todo santo dia o presidente fala merda Eu sou diferente e vou me defender com o livro Foda-se o sistema, se apreta eles pisam mesmo Vocês lutam pra ter grana, nós lutamos pra tá vivo Todo santo dia o presidente fala merda Eu sou diferente e vou me defender com o livro No one, surround me No one, surround me Oh, 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 oh Obrigado.